GROCKS GAME Lembrando que eu não sou o perito nesse imortal, cara, tem muita diferença dos antigos, né Mas é bem da hora esse aqui, os corpos tem uns corpos muito bacanas Tem várias versões aqui no game, né, dos próprios corpos E aí eu vou trazendo pra vocês aí o final dos personagens no modo arcade aqui, no modo torre, né A torre clássica aqui, vou trazendo pra vocês aqui Enfrenta o mesmo corpo de personagens da própria série, da própria história do game E aí você tem a crônica como o último boss aí, como é na história do game Mas tem uns sinais diferentes, bem da hora Tem uns sinaizinhos diferentes E o Fatale, deixa eu ver aqui como é que faz, rapaz, eu não lembro mais, mano Na próxima eu faço Ah, agora sim, apertei o botão aqui e apareceu ali Eu configurei pra aparecer e esqueci de apertar E eu não sei fazer muita coisa assim nesse imortal, né O intuito dessa gameplay é justamente trazer o final do Scorpion aí Mas mostrar aí o segundo round dos combates Que é bem da hora esse game Ficou lindo, né, cara Ficou uma pena que já saiu de moda Mas quem tem o game pra brincar é massa Vamo lá, vamo lá, vamo brincar aqui Vem, filho, vem, filho, vem Ó, esse aqui do Scorpion ficou muito foda, velho Ficou massa demais, cara Eita, carai Gente E tá no nível, é, no nível normal, né, galera Não é um jogo que eu domino, então Mandando ele no nível normal mesmo Vamo de Fatale agora, ó Mas Fatale, eu só sei fazer esse infeliz e esse Fatale aí Mas é legal de ver todas as vezes, cara Ah, é muito sangue, gente, é muito sangue Agora eu vou dar o Grandmaster Scorpion contra Deathless Trim Será quem é? Eu vou descer o carcete nele Toma, toma E aí, mano, eu gosto muito de jogar com o Scorpion, galera Esse jogo dele é massa Vem cá, infeliz Uh, desgraçado Brincadeira, velho Brincadeira Nossa É, Scorpion vs Scorpion O bicho pega Toma na cabeça, infeliz Aí, foi Ele passa voando ali, é um negócio meio louco, né Derrete o cara ali, mas não derrete os ossos O osso desgraçado de forte Não queima os ossos não, mano É sinistro Agora o nosso Jackson Briggs Uh, caralho Toma Esse Jack ficou chato, mano Esse golpe do Jack é chato, velho Uh, caralho Scorpion é muito bonito, cara O jogo ficou lindo, cara Não sei porquê, cara Eu fico muito bom, cara Ó, a minha única bronca Eu já falei em outros gameplays A minha única bronca Do Mortal Kombat É que o moleco não defende Apertando pra trás Tem que apertar o botão, cara Isso me confunde pra caramba Caralho O cabo vacilou demais, cara Eu gosto muito de defender Bloqueando pra trás, né Desgraçado Oh, rapaz Se eu acerto o meu Ah, esse aqui, ó Posso ver isso aqui mil vezes, cara É muito legal Muito bom Eita, nois Uma coisa que eu achei muito, assim Sem noção do Mortal Kombat É isso aqui, ó Eu praticamente matei o cara, né Mas aí eu dou Fatality Porque agora que eu vou matar Eu tô confirmando a morte O dele, esses golpes, né Esses especiais Que ele dá nos combates Já é quase um Fatality, né Rapaz, já é um golpe Que já mata o sujeito Noob Saibot A versão do Noob Saibot Aí, ó Pela sonda, porra Começou a jogar sonda Vai pra lá, desgraça Rapaz, meu reflexo Pra defender com o botão É muito lento É melhor defender Jogando pra trás Isso não quer dizer Que eu vou perder, né Oh, peguei de novo Ah, moleque Ah, isso aí é muita violência Só isso aqui já matou o sujeito Vamos no Fatality clássico E vamos lá Vou arrancar todas as cabeças, mano Pra vocês verem essa Essa arma do Scorpion Na cabeça da galera Agora Esse é um novo personagem Dessa versão Cetriunfo É uma de Gamera também Muito bom Esse golpe do Scorpion Cara Muito da hora, velho Vem, Samira Vem Brincadeira Toma Caramba Não se agarra Faz ataque em cima e embaixo Muito rápido Mais uma pessoa Que vai perder A goela E o resto Tá difícil, né Eu quero ver, cara O próximo Mortal Kombat O que que eles vão fazer, cara Que esse aqui Ficou irado Eita Agora entrou, hein Fugiu de novo Toma Muito bom Muito bom Mais uma cabecinha Vai rolar Cuidado com a corda, viu Ó a corda, mulher Gostou que A parada passa O bicho abre o olho, rapaz Como se Se eu se assustasse Assim Com o negócio Na nuca aí Agora vai enfrentar O Coringa Mandando só Eita Vai enfrentar o combate Essas coisas, né Vai enfrentar o Coringa Aqui Até deixei a entradinha Do Coringa Aqui Ficou maneiro Que são uns personagens Diferentes Na próxima gameplay Eu deixo a entrada De todos Vem, Coringa Que eu vou fazer Você Fazer você De palhaço Vem Eu vou fugir E o cara Conseguiu fugir Do meu ataque Super rápido Eita porra Nossa, velho Vai lá Que arminha dele Chata, velho Toma Tá com o Fadal Blow Ativado Ou eu Ou ele Eu Toma Mais um Que vai abrir o Zói Abre o Zói Coringa Que o bicho Vai cortar E vai Furar Toma Corte E Abre o Zói E o cabelo Não despenteou Impressionante Vamos pro próximo Olha quem aparece aí Mano Um homem de lata É Homem de lata Sem coração Robocop Mano Que que Robocop Tem a ver Com Mortal Kombat Mas é clássico Robocop É clássico Meu Deus Traceiro Toma Cadê que eu vou cortar ele Que que vai sair Sangue e óleo Eita Descultou Caraca, velho Nossa Eita Ah, cara Outro Robocop 2 Ali, ó Jesus Mais José Pela ação do cão Por incrível que pareça Eu estou vivo Ainda vou matar o infeliz ainda Óleo Trocar o óleo Olha lá É óleo mesmo É Tome óleo E esse óleo aí Já tá passado Já Dá onde trocar Você vai enfrentar um personagem Que já chega Partindo um creme No meio Tá bom Tá bom Vamos lá Aí aqui ó Deu as missãozinhas aqui Pra eu fazer Mas eu não vou fazer isso não Eu vou descer o cacete mesmo Eu não tô nem aí Ou vou tomar o cacete aqui Desse Graceiro De mão de braço aqui É a Shiva Caraca Tadeira Comigo Ó, velho Que que é isso Se tem um braço a mais que eu Não quer dizer nada Toma Eita Olha só Rapaz Que massa Isso nos braços Que doido Toma Boa Agora foi legal Então vamos ver o que acontece Com destruir você Pelo meio Será que vai arrancar os braços? Olha lá Arrancou Arrancou Dois braços E abre o zóio Caraca Esse refeito é muito top Mano E Mortal Kombat Doido Agora a filha do Jax Aí ó Estranho Provar Estar à altura De si mesmo Vou honrar O último pedido Do meu futuro Nós contamos Com isso Scorpion Vamos lá Jax Jack Briggs Vem 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 Peguei o tempo Do Scorpion Aqui ó Ó Delícia ó Eita Já arregacei Ó Já Toma Sua vaca Mais um Que vai abrir o zóio Abre o zóio Show Agora A gente enfrenta O último boss Que é a Crônica Aí o final da torre Galera Botei aqui pra vocês verem Nosso décimo segundo oponente Vamos ver o que vai acontecer E aí galera É como se fosse A história do game Só que aí O Scorpion vai ter o final dele Vai mostrar o que aconteceu com ele E a Crônica Aqui é o seguinte Cara Ela é sinistra Então você não pode dar mole não Quanto mais você bater nela Mais rápido Melhor pra você Deixar ela te bater Já era Ele chamou o Corine de novo Ai pra lá Seu palhaço Aqui eles vêm mais fracos Os oponentes Aqui mais burros De novo Mudou de lugar Ela é rápida Nada pega nela A correntinha não pega Não pega Não consigo pegar ela Não ajuda Dá um jeito Sai pra lá gente Caraca Caraca velho Mais um pouquinho Eu mato ela agora Agora a pior parte dela Que é a parte que ela Mais apela Terceira Não posso deixar Ela viu Não dá pra pegar ela É impressionante Eita porra Eita porra Começou a apelação Eita Desgramera Nossa velho Ela não pega Você tá doido Agora eu peguei no cantinho Top Só dar資 prends Olha só Parece que Messina Aqui Também Ou Pened Ainda Já era E aí o final do nosso escorpião, galera, da hora Não ficarei apegado ao meu passado Mas quando controlei a ampulheta Não consegui cumprir a promessa Eu tive que recuperar minha família Manipulei as areias do tempo repetidamente Mas em todas as linhas do tempo A tragédia se repetia E eu não conseguia evitá-la Depois de eras, descobri a verdade Crônica não estava só Ela era uma dentre vários titãs Todos mais fortes e antigos que os deuses ancestrais São eles que conspiram contra nós Eu, minha família Somos peões no jogo deles Por quê? Não sei dizer Mas eu vou discutir E depois Eu vou me vingar deles E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Vou trazer mais personagens aqui Vou zerar com todos os personagens Vamos ver o que vai haver de diferente Eu ainda não zerei com todos Vou trazendo aos pouquinhos aqui no canal Espero que vocês tenham gostado E deixem nos comentários o que vocês acharam Até a próxima Valeu! Aqui tem gameplay Aqui é Crocs Games Fui! Tchau! 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 Tchau!